O médico e diretor técnico do Hospital César Leite em Manhuaçu tornou público o quadro vivido pela Instituição de Saúde diante da pandemia da Covid-19. Segundo o profissional, a situação do hospital não está nada boa por conta da demanda de pacientes que precisam dos atendimentos em leitos de UTI. Informo a vocês que infelizmente estamos passando nas últimas três semanas momentos muito difíceis na nossa instituição com o colapso dos nossos leitos. Já por dias consecutivos não temos vaga e estamos rodando aqui dentro dos nossos leitos com as gravidades maiores. Infelizmente, alguns óbitos que em seu número, em seu percentual aumentaram nas últimas semanas. Sucessivas negativas de vaga para os ambulatórios, tivemos pico de negativa de 17 leitos na última semana e infelizmente vendo óbitos crescerem na nossa instituição e nós infelizmente sem condições mais de aumentar os leitos devido a nossa limitação física. Diante dos fatos, um acordo foi firmado entre a Secretaria Regional de Saúde junto ao Hospital César Leite para que exista a possibilidade de hospitais da região assumir casos de pacientes contaminados pela Covid-19 em estágio mais leve da doença. O tal César Leite está com a sua lotação máxima, mas nós geramos em toda a equipe uma inquietude tentando buscar soluções, tentando minimizar os casos para que nós não tenhamos que viver situações como vivemos no decorrer dessa semana tendo que negar pacientes para a unidade respiratória, para os ambulatórios das cidades vizinhas e tendo notícias infelizmente de pacientes que já estão morrendo infelizmente antes de chegarem a terem um socorro dentro do hospital. É muito triste para nós, desmotivador para a nossa equipe quando a gente tem que negar uma vaga para as unidades ambulatoriais de pacientes gravíssimos que infelizmente a gente sabe que se não tiverem uma assistência na unidade de terapia intensiva irão falecer e infelizmente isso ocorreu algumas vezes no decorrer dessa última semana. O médico afirmou que a conscientização da população pode colaborar nas atividades hospitalares E a gente fica mais constrangido e mais triste ainda porque a gente sabe que estamos perdendo uma guerra para uma doença que na maioria das vezes ela seria prevenível se as pessoas a valorizassem como uma doença de transmissão grandiosa e que poderia ser evitada se os índices de circulação social os índices de contato mais próximos pudessem ser diminuídos se as máscaras estivessem sendo usadas como precisa se a higienização das mãos estivessem sendo feitas adequadamente Muito triste para a nossa equipe, a nossa equipe está adoecendo a nossa equipe está desgastada emocionalmente tivemos óbito de colegas médicos na nossa unidade tivemos que transferir colegas médicos de unidade então a gente está ficando desmotivado, cansado porque todos fazendo a parte que lhes cabe aqui na unidade e a gente vendo essa circulação grandiosa das pessoas aí fora com o mínimo, aliás, sem o mínimo respeito à doença Até amanhã desta segunda-feira, 59 pacientes estão internados no Hospital César Leite sendo que 30 estão em UTI e 29 em enfermarias Até esta última sexta-feira, Manuassu havia somado 2.473 casos confirmados da Covid-19 e 58 óbitos Meus irmãos, o problema não é só adquirirmos a doença o problema maior é a falta de solidariedade de entender que nós não só adquirimos a doença mas nós transmitimos a doença e nós estamos levando a doença para dentro das nossas casas pela nossa irresponsabilidade Peço a vocês, nesta semana que inicia a semana natalina em sequência a semana do Réveillon peço a vocês, repensem vale a pena querer confraternizar, abraçar, beijar todos agora e depois termos que despedirmos a distância porque a doença está ceifando vidas e certamente do jeito que está levará parentes nossos muito próximos amigos muito próximos e nós em vez de termos a lembrança de um abraço nós teremos a lembrança da despedida à distância pois eles não estarão mais entre nós